Vamos então terminar agora falando da física, a cristalografia na física, e chamo então a senhora professora Margarida Costa, da Universidade de Coimbra. Obrigada. Muito boas tardes. Eu não sei se estão a ouvir-me, mas creio que sim. Eu vou tentar falar em frente do microfone, embora não me garanta que seja sempre assim, mas vou tentar. Queria começar por agradecer à comissão organizadora deste evento, o facto de me ter proporcionado a possibilidade de estar aqui, e queria também agradecer à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, à UTAD, também o seu acolhimento nestas instalações tão agradáveis. Depois desta introdução, eu queria ainda fazer uma pequena referência, e ainda vejo aqui alguns dos mais novos, resistentes, e talvez esses não saibam, que de facto existe, aliás sabem com certeza que também faz sentido falar nisto no âmbito do ano internacional da cristalografia, a União Internacional de Cristalografia tem vários países membros, entre os quais está Portugal. E a ligação de Portugal à União Internacional de Cristalografia é feita, a ligação social é feita através da Sociedade Portuguesa de Física. Eu queria referir que, como acontece com muitos outros países, a Sociedade Portuguesa de Física nomeia um comitê de pessoas, que fazem exatamente essa, na prática, essa ligação. Queria referir aqui alguns colegas, a professora Teresa Duarte, de Lisboa, eu própria também, nesta altura, continuo a fazer parte deste comitê, e mais recentemente o professor José António Paixão, de Coimbra. Uma palavra também de agradecimento a todo o trabalho que, pelos cristalógrafos e pela Ligação à União Internacional de Cristalografia, fez a professora Ana Margarida Damas, que deixou recentemente o cargo que tinha neste comitê. Pronto, feita esta apresentação, eu agora queria saudar os poucos resistentes que ainda aqui ficam, pedir-lhes que, com um bocadinho de paciência, ouçam alguns, talvez alguns, aspectos da cristalografia ligada à física, e, meus amigos, respirem fundo, sou a última, vou tentar não vos maçar muito, mas respirem fundo e apertem os cintos de segurança, porque vamos tentar fazer uma viagem no tempo, desde o início do século XX até aos dias de hoje. Eu não posso deixar de começar, embora, peço desculpa, já foram mais que falados estes cristais, flocos de neve e os cubos de pirite, mas eu não posso deixar de falar neles, porque, de facto, a simetria e as simetrias que a natureza nos oferece, até nos seres vivos, mas aqui falamos apenas dos materiais inorgânicos, essas simetrias foram, creio eu, estou convencida, que o ponto de partida, se quiserem, do nascimento da cristalografia, porque estas simetrias não podem deixar de impressionar. Eu sou muito apaixonada pelas simetrias e em Coimbra passo a vida a olhar para as simetrias dos azuleiros que encontramos na alta, mas, à parte disso, as simetrias impressionam-nos, e pela beleza que elas revelam. E foi esta simetria, agora de uma forma muito rápida, porque isto já foi dito hoje, foram essas simetrias que levaram à formulação de hipóteses, porque o homem é curioso. E estas simetrias, estes cristais com faces tão desenvolvidas, tão bonitas, têm que revelar algo que existe no interior. O que era esse interior, não se fazia a mais pequena ideia, em mil, por volta de 1800, porque notem que não se fazia a mais pequena ideia de que existiam átomos ou moléculas. Portanto, este senhor O.I. teve realmente uma ideia brilhante de dizer que, se os cristais aparecem na natureza com estas formas tão bonitas, tão atraentes, faces tão desenvolvidas, é porque eles, interiormente, são constituídos por algo a que ele chamou, imaginem, a molécula integrante. Molécula, já. Ou seja, uma pequena unidade, tipo blocos de Lego, tipo blocos de Lego, com que as criancinhas fazem, e os adultos também, fazem construções tão bonitas, e que ele empilhava de uma forma, de formas mais ou menos imaginativas, de modo a reproduzir no exterior as formas observadas. E agora, passando muito rapidamente, isto foi, penso eu, que o nascimento da cristalografia como uma ciência, não apenas como uma observação empírica, mas uma ciência matemática, ele tentou reconstituir várias formas, e agora não vos maço com mais exemplos, porque o tempo é curto, só para vos dizer que hoje, chamamos cristal a uma coisa que é completamente diferente de tudo isto. Cristal é qualquer porção de matéria, em princípio sólida, também há cristais líquidos, mas deixemos isso à parte. Qualquer porção de matéria, cujos átomos, e aqui entendamos que, quando eu falo de átomos, posso falar de moléculas ou de iões, mas é mais fácil falar apenas de átomos, se dispõem de uma forma regular e periódica nas três direções do espaço, de uma forma semelhante àquela que o professor João Turgal nos falou numa apresentação tão simpática das simetrias nos cristais. E essa disposição regular e periódica faz-se nas três direções, quer dizer, um sólido tem simetria de translação. Lembra-se daquele friso de borboletas que nos foi aqui mostrado? Isto a três dimensões, esta regularidade é característica do cristal. E este cristal é um pedacinho de matéria que eu tenho às vezes de olhar ao microscópio e que tem tudo menos formas regulares e atraentes. Portanto, isto é um cristal, tanto como o cristal de floc de neve ou o cristal de pirito que vimos há pouco. O padrão, e volto aqui a falar de padrão, que esses átomos adotam em sólidos diferentes, tenho aqui alguns exemplos de materiais muito simples e bem conhecidos, como veem há padrões diferentes, aqui os átomos naturalmente não estão representados por esferas que se tocam, para simplificar a representação, mas temos aqui três exemplos muito simples de distribuições periódicas e irregulares em três sólidos, com propriedades e características completamente diferentes. A cristalografia moderna, e eu chamo cristalografia moderna a cristalografia que se faz nos últimos 10, 20 anos, talvez, tem por objetivo ligar, tentar relacionar esta disposição dos átomos num padrão que é típico e único em cada sólido, tentar relacioná-la com as propriedades do sólido. E eu costumo dizer muitas vezes aos meus alunos, meus amigos, isto é assim mesmo, quer queiramos, quer não, quer seja fácil, quer seja difícil, porque às vezes não é fácil. Relacionar estrutura com propriedades, a relação está lá. Nós podemos não saber vê-la, mas ela está lá, temos que a procurar. E é isso que eu vou tentar mostrar-vos daqui a pouco com alguns exemplos que resolvi trazer. A história começa, e perdoem-me outra vez, se eu volto atrás, a história começa com este senhor, ou melhor, com... em 1912, quando o professor Max von Laue ganhou um lugar de professor na Universidade de Munique, onde estava também o Hengton, que tinha descoberto os raios-x, e onde a investigação sobre os raios-x era intensa. Parece que não se passou nada entre 1895 e 1912. Passou-se muita coisa, passou-se muito esforço, muito trabalho, muitas experiências, talvez infrutíferas, mas eram precisas, para que nesta altura, o Max von Laue, numa conversa quase de café, com outro físico que trabalhava na óptica, em materiais ópticos, também na Universidade de Munique, tivesse uma ideia brilhante. Notem que o Max von Laue era um físico teórico. Ele próprio disse, eu nunca teria feito esta experiência. Mas pediu, como é habitual, já estamos habituados, a dois pós-docs do departamento, do grupo, arranjou dois indivíduos que eram realmente brilhantes muito bons, à custa, se calhar, de outros professores, também gostariam muito de trabalhar com eles. E aqueles dois, senhores, o Friedrich e o Mipping, cujos nomes já vimos aí há pouquinho, fizeram esta experiência. E um belo dia, parecem em casa do Max von Laue, com um envelope, onde traziam, imaginem, o relatório da experiência, já nessa altura. O relatório da experiência. E a experiência era tão simples quanto isto. Punham aqui em frente um feixe de raio-x, já havia feixe de raio-x, não com a qualidade dos feixes que usamos hoje, mas existiam. Um cristal, de sulfato de cobre, como também já aqui foi dito, mas com dimensões tais que eles conseguiram ver, não só, uma coisa que já toda a gente tinha visto, é que este feixe de raio-x atravessava um cristal que se pusesse na frente e aqui, num alvo, numa placa fotográfica, aparecia uma impressão, impressão digital, digamos, do feixe que atravessava na direção do feixe incidente. e toda a gente centrava a atenção ali naquele ponto, naquela manchinha central, porque o resto não se via, o cristal absorvia tudo, quase tudo. E a ideia que os dois discípulos do lado tiveram foi pôr-me um bocadinho, um pedacinho de sulfato de cobre, suficientemente fino, para que o feixe conseguisse atravessá-lo e, surpresa das surpresas, viram que aquele feixe incidente se dividia num número grande, razoável, de outros feixes. isto é uma evidência de um fenómeno de difração, já bem conhecida na época, estamos em 1912. Mas esta experiência teve uma importância fundamental, é que ela pôs fim a uma controvérsia de 17 anos, desde a descoberta dos raios-x. Controvérsia que era esta, os raios-x são partículas ou são ondas? Aliás, não é bem, ninguém se entendia. Eu penso que, muita gente pensava que eram partículas. o próprio Bregg, pai, estava absolutamente convencido que eram partículas. E o Sir Lawrence Bregg, filho, teve um, teve que usar uma diplomacia muito forte no primeiro artigo que publicou para não, é muito curioso, como é que, de facto, os cientistas têm, às vezes, um caráter humano muito forte e muito bonito. Como é que o filho, o Sir Lawrence Bregg, usou toda a sua diplomacia para não chocar o pai ao dizer-lhe que os raios-x são ondas e ponto final. E esta experiência pôs o ponto final. Os raios-x, se são difratados, são ondas, ondas eletromagnéticas. Por outro lado, veio confirmar umas ideias que o Lawyer já tinha que os cristais eram redes de difração. Afinal, são átomos que deixam entre si intervalos regulares e periódicos. São redes de difração. Só que são boas redes de difração para os raios-x porque têm a dimensão apropriada para difratar. Nem tudo difrata. toda a radiação. E, portanto, a experiência teve este duplo papel e foi realmente o início de uma história muito longa. Mas hoje, e já agora era aqui que eu queria fazer aqui um pequeno parênteses, dizer-vos que hoje, por muito que queiramos, não fazemos nada de diferente ou quase nada de diferente do que fez o Lawyer. Usamos uma ampola de raios-x. Bem, certamente, fornece-nos um fecho mais intenso, sem dúvida. dura mais, talvez. Usamos, ele também não terá usado isto, isto é simplesmente uma pequena abertura para que o feixe que vem daqui não seja tão divergente, para que sejam mais raios paralelos. Mas isto é um pormenor. Usamos uma amostra, um cristal, e usamos um detector. Não é uma placa fotográfica. Eu trabalhei muito ainda com filmes uma boa parte da minha vida. Agora que já uso CCDs, por exemplo, em difratómetros de raios-x, mas nestes anos de vida, já são alguns, mas assim, ainda não são tantos como isso, eu já vi muita coisa e já fiz muita coisa. Hoje usamos, portanto, um equipamento muito mais sofisticado. O cristal não está ali sossegadinho, parado, numa posição estática, mas é colocado, vamos lá ver se eu consigo mostrar-vos aqui, por trás deste, por trás desta, deste ecrã, há ampola de raios-x. Depois aqui, mais ou menos aqui, na pontinha de uma fibra de vidro está uma amostra minúscula com dimensões da ordem dos décimos de milímetro, que é a nossa amostra, é o nosso cristal. E o detector está aqui. Portanto, reparem, fonte, amostra, detector. Experiência de Laura. Claro que, hoje, o equipamento é totalmente automatizado, aquele cristal é colocado em múltiplas, quando eu digo múltiplas, é da ordem dos milhares de posições, e, em umas horas, um dia, obtém-se um conjunto de dados de difração enorme, que permite resolver estruturas mais ou menos complicadas. Mas, também, já agora, falando ainda no equipamento que usamos, desde a... Velhinho... Desculpa. Ups. Agora é que foi. Desde a... Isto não era bem assim que devia funcionar. Mas eu depois explico o que é que quero dizer. Nunca me aconteceu, mas tinha que ver uma vez. Uma primeira vez. Desde a ampola de raio-x que usamos em qualquer laboratório nacional, Coimbra, Porto, Lisboa, Aveiro, Vila Real, laboratório de difração de raio-x, é aqui que se produzem raio-x, até às fontes de radiação de sincrotrão, onde eletrões são acelerados num anel que está aqui por dentro, onde existe o ultra-alto vazio, vácuo, são acelerados e esta animação pretendia, não sei porque é que não funciona, dizer que os eletrões são pré-acelerados, se conseguirem, há ali um momento em que se consegue ainda ver o anel onde eles são pré-acelerados, depois passam para um anel maior, que é este que está aqui à volta, e uma carga elétrica, sabem disso perfeitamente, uma carga elétrica acelerada emite radiação. E o que nós vamos apanhar aqui tangencialmente a esta órbita, chamada órbita, nestas linhas que aqui estão indicadas, é a radiação. Qual é a vantagem? Para já tem uma qualidade, não vou agora detalhar nada, mas uma qualidade, não só a intensidade, como outras características, única, permite fazer experiências que num difratómetro normal e convencional de raio-x não se fazem, mas também tem um largo marguíssimo espectro que vai desde o infravermelho passando pela radiação visível, a ultravioleta, raio-x e até um bocadinho de radiação gama. Claro que ninguém vai utilizar radiação visível num sincrotrão porque é muito caro e o sol é um bocadinho mais barato, portanto, não é propriamente o que mais se utiliza, mas raio-x, ultravioleta, é muitíssimo e, portanto, nós dispomos hoje de processos de produzir raio-x, de produzir feixes com uma qualidade talhada à medida de cada experiência. Também dispomos de meios computacionais poderosíssimos que nos permitem fazer aquilo que há uns anos não se fazia. além de usarmos raios-x, usamos neutrões, já hoje aqui foi dito também, usamos eletrões não tanto porque os eletrões veem sobretudo a superfície do sólido e não tanto a estrutura interna, mas usamos neutrões. Aqui está, por exemplo, o interior da piscina, se quiserem, de um reator onde entram as barras de urânio, o azul é a radiação de Cherenkov, que devem conhecer, se não, vão à internet e logo veem. E aqui uma instalação muito conhecida e muito conhecida de muitas pessoas, de algumas colegas que aqui estão, que é o Instituto Loyel Langevin em Grenoble. Portanto, usamos também neutrões e usamos neutrões porquê? Os neutrões não são partículas, são, mas são partículas que ao propagarem-se têm características de onda e pronto, cá estamos, ondas difratam-se, difratam-se, são difratadas pela matéria, aí vamos nós buscá-las para usarmos nas nossas experiências de difração, sem querer alongar-me muito, vou passar um bocadinho à frente que o tempo é pouco, mas ficam a saber que a difração de neutrões em relação ao raios-x permite observar coisas que por vezes os raios-x não conseguem observar, por exemplo, um exemplo muito conhecido, é difícil com a difração de raios-x localizar numa estrutura átomos de hidrogênio, sobretudo quando a estrutura tem, por exemplo, um átomo metálico ou mesmo carbonos e oxigénios, porque os raios-x veem mal os hidrogénios, porque os hidrogénios têm poucos eletrões, mas os neutrões veem muito bem os raios-x, desculpa, eu tenho que falar assim, não posso entrar muito em detalhe, e então, cá está, os neutrões, ótimo, temos neutrões à disposição, mais ou menos, não é no país, mas temos em grandes instalações e portanto, é isso que vamos utilizar. Feita esta digressão à volta da experiência de Lauer e do que o Lauer fez e o que nós fazemos, vamos muito rapidamente passar à fase seguinte da história, a fase seguinte da história é como é que o padrão de difração, desculpa, como é que o, ai, estou a adiantar um bocadinho, como é que o padrão de difração que o Lauer obteve ou qualquer um de nós pode obter numa experiência de difração, nos diz qual é a distribuição dos átomos no sólido, átomos, moléculas, é isso que nós queremos. Bem, a chave da questão foi dada pela família Bregg, pai e filho que receberam por isso um prémio Nobel, como já foi aqui dito, a famosa lei de Bregg, que eu também não vou, foi agora apresentada, é a segunda vez que aparece aqui uma equação, a famosa lei de Bregg, que é o tratamento mais simples da difração, não é o único, o Lauer também teve as suas ideias e também fez um tratamento matemático da difração com base na cristalografia também e portanto aquilo que eu queria, a mensagem que eu queria aqui deixar é o seguinte, a cristalografia é importantíssima mas anda de braço dado com a difração porque para nós conseguirmos aplicar, raciocinar com a cristalografia e daí inferir o comportamento de materiais precisamos de algo que nos mostre a distribuição dos átomos que nos mostra a cristalografia em ação as simetrias tudo isso que acabou de ser dito de uma maneira tão bonita em muitas destas palestras portanto cristalografia e difração são indissociáveis a história continua o Bregg colocou simplesmente um grãozinho de sal em frente de um feixe de raio X e obteve a estrutura não é assim tão simples quanto parece mas é verdade e a seguir a sua experiência do Bregg o que é que aconteceu aconteceu que toda a gente em Cambridge e noutros sítios centrou a sua atenção na determinação de estruturas ou seja na determinação das posições que os átomos adotam do padrão que adotam em cada material começar no coloreto só depois uma explosão a explosão de que há pouco nos falava o nosso colega Dr. Filipe Vaz que aparece hoje em bases de dados onde há milhares de artigos publicados todos os anos nesta altura avançava-se por passos muito mais pequeninos porque era muito longo fazer uma experiência era muito longo eu ainda me lembro bem de quanto tempo demorava a fazer a determinação de uma estrutura era capaz de dar um ano à volta daquilo se calhar também não era a tempo inteiro mas não se assustem mas era muito longo hoje com sorte num dia ou dois vá consegue-se determinar uma estrutura bem mais complicada por onde é que se começou as coisas simples como sempre os físicos só sabem começar por o que é simples e depois vão dando assim uns passinhos curtinhos e lá chegamos ao mais complicado começámos por aquilo que era simples os metais com aqueles empacotamentos compactos que já foi hoje falado empilhamentos de camadas que dão origem por exemplo a uma estrutura cúbica de faces centradas ou uma estrutura hexagonal experimentem empilhar bolas de ping-pong se conseguirem arranjar muitas lá em casa na tampa de uma caixa e vejam que a maneira mais compacta a maneira natural delas se disporem é numa estrutura hexagonal uma camada depois brinquem um bocadinho e comecem a sobrepor camadas e vejam como é que podem sobrepô-las e talvez não deem conta mas vão obter estas estruturas isto foi tudo determinado com difração de raio-x atenção que nesta altura não se falava ainda na difração de neutrões a difração de neutrões começou com digamos as experiências com resultados palpáveis começaram talvez nos anos 50 do século XX portanto ainda estamos só na difração de raio-x mas depois depois destas estruturas entra agora uma nova fase seguir aos metais ousámos avançar para outro tipo de materiais as ligas metálicas e estas ligas metálicas eram particularmente importantes pelas suas propriedades mecânicas mas eu acho que quando se começaram pelo menos a minha experiência é esta quando se determinavam intensivamente estudavam intensivamente estruturas como esta que aqui está de umas fases metálicas chamadas fases sigma que foi o meu começo da cristalografia de raio-x e que tem uma estrutura bastante complexa o objetivo nesta altura era tão simplesmente responder a uma questão porque são estas ligas estáveis à temperatura ambiente porque é que os átomos organizados desta forma são estáveis e a controvérsia só para vos dar uma ideia era entre dois fatores determinantes dessa estabilidade um era a dimensão dos átomos se eles se organizam assim é porque têm uma dimensão apropriada e outro outro grupo dizamos outra ideia outra teoria é que eles organizam se assim a razão da estabilidade é a concentração de eletrões por átomo e falo de eletrões da última camada mais exterior concentra desculpem falo dos eletrões do átomo assim é que é eletrões por átomo concentração eletrónica qual dos dois fatores é importante na estabilidade destas ligas que eram interessantes porque teriam aplicações do ponto de vista mecânico certo mas a ligação entre estrutura e propriedades físicas ainda está muito nebulosa aqui o interesse era conhecer as estruturas eram quase avidamente tentavam-se conhecer e sistematizar estruturas que se conheciam esta estrutura é muito curiosa é formada por camadas e cada camada está rodada em relação a de baixo de 90 graus e no enfiamento a cozer digamos estas camadas há uma fila de átomos é curioso que do ponto de vista cristalográfico e aqui a cristalografia entra em força há aqui posições com vizinhanças que têm simetrias diferentes não estou a pedir-vos que as identifiquem estou só a dar informação e essas vizinhanças diferentes com simetrias diferentes levam a que cristalograficamente digamos que há nesta estrutura posições atómicas distintas e era curioso que dos dois metais que formam estas ligas A e B em geral metais de transição os metais A iam sempre para um tipo de posições os B iam sempre para outro tipo de posições e havia um terceiro tipo de posições em que havia uma mistura de A e B isto obviamente para se chegar a esta conclusão houve muitos e muitos anos muitos e muitos trabalhos publicados sobre Fases Sigma eu devo dizer que as Fases Sigma têm uma ligação sentimental às Fases Sigma porque a primeira tarefa que me deram no Departamento de Física quando eu comecei a trabalhar nisto foi construir imaginem um modelo de Fases Sigma em que eu passei não sei quantas horas nas oficinas a furar bolinhas e a enfiar arames e a colar estas horríveis camadas que se descolavam durante a hora do almoço existe ainda esse modelo em Coimbra e eu tenho muito amor e as Fases Sigma foram realmente o início do meu trabalho havia também outro tipo de Fases Fases Lavos também formadas por empilhamentos de camadas eu não vou agora não tenho tempo para me alongar muito mas é outro exemplo do que se procurava qual é o fator que determina a estabilidade ficamos por aqui no que respeita a ligas metálicas e vamos dar um grande salto porque agora vou-vos apresentar três exemplos cristalografia estrutural se quiserem de determinação de estruturas de investigação da estrutura de sólidos que permite explicar tentar justificar comportamentos físicos e comece por exemplo com os materiais dielétricos foi uma fase longa de um trabalho muito trabalho de colaboração com o departamento de física do Porto onde tinham muitas amostras notem que nós os cristalógrafos e as pessoas que fazem determinações estruturais vivem das amostras se não há amostras não há trabalho e fazer a síntese não é fácil mas tentamos fazer já hoje já se fazem muitas sínteses mas vivemos muito das amostras que estão disponíveis e o Porto tinha uma grande dose destas amostras em que tínhamos basicamente um aminoácido a glicina por exemplo ali tenho a estrutura da molécula de glicina que é o aminoácido mais simples e estes materiais a glicina formavam estruturas muito curiosas e que foram investigadas muito profundamente estas estruturas são curiosas porque normalmente as moléculas formam cadeias reparem que aqui temos umas moléculas G1, G2 e G3 são todas glicinas umas estão numas diz-se que estão protonadas ou seja este hidrogênio está aqui ligado ao oxigênio outras estão desprotonadas mas isto agora não interessa muito mas são moléculas que se estendem num arranjo tridimensional e que são seguradas são mantidas por ligações hidrogênio são átomos de hidrogênio que fazem a ponte entre moléculas destas são as ligações de hidrogênio que sustentam estas moléculas todas numa estrutura tridimensional cristalina e os problemas que as propriedades físicas interessantes destes materiais eram por exemplo a piroeletricidade a ferroeletricidade era sobretudo o facto deles apresentarem transições de fase de para paraferroelétricos ou antiferroelétricos transições cadeias de transições de fase muito variadas e essas transições de fase eram investigadas e foi muitas vezes a cristalografia estrutural esta determinação estrutural que em alguns casos trouxe respostas para a razão de ser dessas transições de fase compostos deste tipo ou compostos semelhantes por exemplo esta foi uma das estruturas uma das muitas estruturas neste domínio determinadas em Coimbra em que agora temos uma molécula um bocadinho mais complicada que é a trimetilglicina é uma glicina em que este átomo de azoto em vez de estar ligado a três hidrogênios está ligado a três grupos de metil e com estas beta-inas conseguem-se também estruturas muito curiosas reparem que aqui estão estão compostos desta família em que além da trimetilglicina da beta-ina trimetilglicina existem átomos de bromo e de sódio o sódio está ali escondido é o átomo verde que está ali ligado a umas moléculas de água e o interesse destes materiais é que se pensava e tanto quanto é possível concluiu-se que as transições de fase estavam associadas apenas e só a rotações daquelas moléculas de água portanto o detalhe estrutural que é possível usando cristalografia combinada com difração de raio-x vai a este ponto de determinar comprimentos e ângulos de ligação comprimentos destas ligações destas pontos de hidrogênio que estão indicados a tracejado que sustentam a estrutura e que lhe dão conferem as suas propriedades físicas do ponto de vista elétrico neste caso eu não posso alongar muito ah brilhante olhem isto foi aquela excel de desformatação bom mas o que é que eu quero falar queria falar de propriedades de materiais com propriedades ópticas de óptica não linear ou seja são materiais em que quando incidir neles um feixe se calhar até é bom eu tinha ali uma expressão matemática mais ou menos reverbativa e se calhar até ajuda não a ter lá mas a verdade é que estes materiais são tais que quando um laser luz de um laser incide neles sai do material luz com uma frequência diferente uma frequência dupla ou tripla em alguns casos esta propriedade é uma propriedade óptica não linear e chama-se geração segunda harmónica compreendem porquê com certeza passando ah está ali apareceu pronto conhece tenham paciência então agora vou ouvir toda a gente sabe toda a gente que está sabe que a constante dielétrica permitividade elétrica é uma relação entre a polarização que o material adquire e o campo elétrico que causou essa polarização portanto este bocadinho aqui da expressão é perfeitamente conhecido só que esta expressão é mais complicada e em alguns materiais aparecem termos de segunda ordem que dão a geração de segunda harmónica ou termos de terceira ordem que dão a geração de terceira harmónica estes materiais com propriedades ditas de óptica não linear têm estruturas especiais por exemplo uma estrutura com centro de simetria e lembrem-se daquelas figuras bonitas que viram ainda há pouco tempo sobre os elementos de simetria as operações de simetria esta molécula tem desculpa tem um centro de simetria esta molécula pois bem um centro de simetria proíbe que esta molécula tenha propriedades de óptica não linear não tem estes materiais com propriedades de óptica não linear têm muitas aplicações tecnológicas são importantes por isso é que se estudam e o que a cristalografia aliada à difração de raio-x tenta fazer é determinar as estruturas verificar por exemplo se para já à partida se têm ou não têm centro de simetria porque se elas apresentam propriedades polares e se elas apresentam uma geração de segunda harmónica que é medida em laboratório por grupos que fazem propriedades ópticas elas não podem ter centro de simetria e a difração de raio-x tem que comprovar isso para além disso obviamente que há detalhes na organização destas moléculas que a cristalografia de raio-x permite obter e permite conhecer e uma coisa muito curiosa que se faz hoje em relação a estas moléculas é aquilo que se chama é um exemplo típico do que se chama a engenharia de cristais a engenharia pode dar origem a pontes ou edifícios a nossa engenharia de cristais dá origem a cristais de moléculas que são normalmente a combinação de um aminoácido com uma porção inorgânica neste caso um perrenato um derivado do ácido perrénico e do ácido sulfúrico perrenato e do ácido perrénico tenho aqui um rénio e quatro oxigénios e esta parte inorgânica junta-se com aquela molécula orgânica e dão origem a estruturas que são muito curiosas porque se repararem bem a característica delas é que estas estruturas há muitas vezes cadeias de moléculas vê-se aqui uma cadeia aqui outra cadeia aqui outra cadeia com direções cristalográficas em geral paralelas ou quase a eixos cristalográficos da célula unitária do cristal e onde as ligações de hidrogênio mais uma vez desempenham um papel fundamental esta engenharia de cristais tem levado a justificar e a explicar propriedades de óptica não linear de muitos materiais e termino com um exemplo do que eu chamo aqui materiais funcionais ou multifuncionais começo por uma estrutura que é muito conhecida há muito tempo a estrutura da Perovskite constituída basicamente por um átomo pesado aqui átomos de oxigênio nos vértices destes octaedros e aqui nestes formando aqui um cubo átomos que podem ser por exemplo podem ser de cobre esta estrutura é a base de materiais com funções com funcionalidades completamente distintas só para vos dar uma ideia esta estrutura foi determinada também por difração de raios-x há muito tempo hoje procura-se materiais com estruturas relacionadas e a difração de raios-x e de neutrões eventualmente permite estudar detalhes da estrutura que explicam por exemplo o facto de existirem os famosos supercondutores de elevada temperatura crítica materiais que transitam para a fase supercondutora a temperaturas esta elevada cuidado da ordem dos 150 Kelvin mas já é muito bom porque os que se conheciam antes não iam além dos 15 ou 20 Kelvin estes materiais que são hoje muito estudados pensa-se que uma hipótese para explicar esta supercondutividade a altas temperaturas é a existência aqui de planos destes átomos de cobre e oxigênio que funcionam um pouco como reservatórios de eletrões de qualquer modo a mensagem é a estrutura ajuda a explicar a propriedade física materiais também são hoje já foram estudados aqui há uns anos e agora são outra vez muito na moda digamos assim são materiais verdadeiramente multifuncionais porquê? reparem que temos aqui uma zona onde se englobam todos os materiais que são eletricamente polarizáveis quer dizer com um campo elétrico consigo obter polarização deste lado tenho materiais que são magneticamente polarizáveis quer isto dizer com um campo magnético ou mesmo sem campo eles apresentam uma ordenação dos momentos magnéticos de spin no cruzamento destes círculos ou ovais vamos encontrar aqui materiais ferroelétricos materiais ferromagnéticos e ainda na intersecção materiais que são chamados multiferróicos o que são estes materiais são materiais que têm esta propriedade se eu aplicar um campo elétrico consigo induzir magnetização ou seja ordenação dos momentos magnéticos ferro antiferro magnético o que seja por outro lado se eu aplicar um campo magnético consigo induzir tipólios elétricos orientados consigo induzir ferro ou antiferro eletricidade são materiais com aplicações algumas das quais estão aqui referidas variadas e importantíssimas são materiais muito estudados têm sido muito estudados basicamente aqui entra em força a radiação de sincrotrão que permite obter um detalhe estrutural que a difração de raio-x convencional em laboratório de menor dimensão não permite e pensa-se que estas propriedades mais uma vez este comportamento tão exótico mas tão importante do ponto de vista técnico é devido basicamente a estes octaedrozinhos que aqui estão de oxigénios com um átomo de manganésio no centro reparem na estrutura da Perovskite mostrei-vos os octaedros o quadrado aqui estes quatro átomos de oxigénio com os outros apicais e depois o átomo pesado no centro esta família de materiais as manganites têm sido muito investigadas neste momento é o meu tema prioritário de investigação e o que se pensa é que as propriedades multifróicas são induzidas por duas coisas por um lado uma rotação destes octaedros em torno deste eixo uma rotação por outro lado uma distorção se pegarem nos átomos de oxigénio apicais este e aquele uma distorção que leva a um conhecido efeito físico e o efeito de Anteller são dois tipos de distorção que depois jogam com a sobreposição de orbitais nestes átomos e que explicam as propriedades multifróicas isto dito de uma forma assim muito rápida penso que vos consegui mostrar alguns exemplos de onde é que a cristalografia de braço dado com a difração permite chegar em termos de propriedades físicas e termino não vou passar à frente mas termino com um complemento de uma coisa que já vimos hoje o carbono é um material fascinante tem formas polimórficas muito variadas desde o diamante que já aqui hoje foi falado passando pela grafite que ao contrário do diamante uma simples afiadeira faz sair do bico do lápis passando também pela molécula que foi descoberta já há umas dezenas de anos com 60 átomos de carbono molécula do solerênio que é uma bola de futebol com pentágonos e hexágonos tal e qual com a bola oficial da FIFA e depois agora mais recentemente por uma descoberta que também já certamente muitos ouviram falar que é o isolamento digamos assim de uma destas camadas de grafite que dá origem ao chamado grafeno é uma camada de átomos mais nada e que pelos vistos se conseguiu houve imensas experiências a tentar obter o grafeno e depois alguém conseguiu pegando num lápis um bocadinho de fita cola esfregou um bocadinho e obteve uma camada de grafite e obteve o grafeno não vou dizer-vos que a nível industrial ou a nível mesmo de experiências laboratoriais se produz assim o grafeno mas o grafeno é esta camada fantástica que pode formar por exemplo os nanotubos de carbono está com os de carbono isto é carbono só estes nanotubos que têm propriedades mecânicas ponto de vista da condutividade elétrica absolutamente únicas tal ponto que hoje se fala já em substituir o velho e famoso silício semicondutor usado em tantos dispositivos que hoje estão no nosso dia a dia fala-se já em substituir o silício pelo grafeno pelos nanotubos de carbono formados à custa do grafeno e termino com esta já agora posso-vos deixar aqui deixo-vos aqui no powerpoint pelo menos um site onde podem ver não só aquele filozinho que viram no início e que eu a princípio até pensei trazer infelizmente que não trouxe mas também muitos outros que são muito interessantes e pode ser que despertem a vossa curiosidade e gosto pela cristalografia de raio-x muito obrigada Muito obrigada Sra. Professora e muito obrigada aos resistentes isto foi de facto uma grande viagem pelo mundo da cristalografia na área das ciências fundamentais queria só dizer-vos que agora vamos inaugurar a tal exposição itinerante que já vos falámos ao longo do dia temos também uns postais ilustrativos que arrancam hoje e que estão à venda lá fora e cuja venda reverte para o museu aqui da UTAD espero que também contribuam para isso há depois também uma visita ao próprio museu e muito, muito obrigada a todos os que participaram aqui muito obrigada aos oradores muito obrigada aos participantes muito obrigada àqueles que nos viram via internet que também foram muitos felizmente e espero que continuem interessados nestas áreas e acompanhem as atividades que vão decorrer no nosso país ao longo do ano muito obrigada a todos e aí e aí e aí e aí